Hoje vamos aprender a fazer esse delicioso bolo que vai com uma calda especial, fica molhadinho, saboroso e o melhor de tudo bem fofinho. Tenho certeza que você vai amar aprender a fazer essa delícia. Então vem comigo. No recipiente nós vamos adicionar 4 ovos inteiros. Vamos dar uma batida nesses ovos primeiro. Em seguida nós vamos adicionar uma xícara de açúcar. O açúcar que eu estou usando é o açúcar demerara, mas vocês podem usar o açúcar cristal ou açúcar refinado. Fique à vontade. E vamos adicionar meia xícara de óleo. Gente, a medida da minha xícara que eu uso aqui nas minhas receitas é xícara de 240 ml. Então aqui tem meia xícara, 120 ml de óleo. E logo em seguida uma xícara de água, que pode ser substituído por leite. Misturamos legal. E agora nós vamos vir com a farinha de trigo. A minha farinha de trigo ela é sem fermento, tá certo amigos? Depois que misturamos legal, nós vamos adicionar aqui duas xícaras de farinha de trigo. Lembrando que nós vamos adicionando aos poucos, para não ficar essa massa embolotada com aqueles gominhos de farinha de trigo. Então vamos adicionando aos poucos e mexendo bem amigos. Faça esse processo que o seu bolo vai ficar igualzinho meu, bem fofinho e saboroso. Agora nós vamos adicionar uma colher e meia de fermento para bolo. A própria tampinha do frasco do fermento já serve como medidor. Então vou colocar aqui uma que vale uma colher e agora meia a minha colher de sopa. Prontinho. Então vamos dar uma misturada aqui para incorporar bem esse fermento na massa. Prontinho. Agora nós vamos pegar a nossa forma. A minha forma ela já está untada com margarina e farinha de trigo. trigo. E lembrando que o número da minha forma é o número 20. Dá para fazer esse bolo até numa forma de número 22. Então colocamos toda a massa na nossa forma. Vamos levar no forno 30 minutinhos a 200 graus. Enquanto está assando, nós vamos preparar aquela calda. Aquela calda deliciosa para a gente colocar por cima do nosso bolo que vai dar um sabor incrível. Uma xícara de leite condensado. Meia xícara de leite de coco. Vamos adicionar também uma xícara de leite líquido. E meia xícara de leite em pó. Medida da xícara lembrando 240 ml. Vamos dar uma mexida para dissolver esse leite em pó. E agora vamos levar no fogo. Fogo baixo. E vamos ficar mexendo aqui amigos. Até dissolver bem o leite. E quando começar a ferver, você deixa aí por 2 minutinhos somente. Olha só amigos. Começou aqui a ferver. O leite praticamente já dissolveu todo. E vamos continuar mexendo. Quando começar a ferver, você vai mexer por mais 2 minutinhos. Olha só. O meu já começou a ferver. Então o processo agora é só marcar no relógio 2 minutinhos. Mexendo bem. Não pode parar, tá? Tem que ficar mexendo. Olha só amigos. Então aqui o meu já está pronto. A nossa calda fica assim mesmo. Ralinha. Depois que ela vai esfriando, ela vai engrossando. E o nosso bolo já está pronto. Você passa uma faquinha aí pelos lados. Para soltar. E eu vou tirar aquele da forma, amigos. Porque a gente vai precisar pegar um garfo e furar o nosso bolo. Desse jeitinho. Viu como a massa ficou uma massa bem fofinha? Não tem segredo. Vamos colocar o bolo novamente na forma. E vamos furar agora ele em cima. Agora sim vamos pegar a nossa calda. que já está mais morlinha. Está morna. Olha só. Ela vai engrossando mais. E vamos colocar aqui por cima. Antes de vocês colocarem o bolo novamente na forma, vocês podem primeiramente colocar essa calda no fundo. Um pouco da calda. Colocar o bolo e depois jogar por cima o restante da calda. Que vai ficar também mais bonito o seu bolo. Adicionamos aqui toda a nossa calda. Você vai vir com uma espátula ou uma faca. E vai fazendo isso ao redor do bolo. Para a calda ir descendo. Desse jeitinho. Não precisa ter pressa. Bem simples né amigos. Aí você tem duas opções. Ou você passa agora um plástico filme. E leva ele para a geladeira. Para ele ficar bem geladinho. Ou você pode deixar ele esfriar mesmo do lado de fora. Só coloque um prato aí por cima. E deixe esfriar do lado de fora mesmo. Sabe que ele é geladinho. Ele fica ainda mais gostoso né. Bolo gelado é muito bom. Mas é necessário você cobrir. Se você for levar na geladeira. Olha só. O meu já está frio. Geladinho. Agora eu vou desenformar. Vamos lá. Desenformar. Olha isso amigos. Que coisa deliciosa. Saborosa. E o legal de tudo. Que ele fica. Essa massa bem molinha por dentro. Muito top. Vale muito a pena. Agora é opcional. Vamos colocar leite em pó aqui por cima. Esse é opcional. Vocês podem colocar leite em pó. Chocolate em pó. Você que sabe. Fica ainda mais saboroso. E vamos tirar uma fatia. Olha só isso amigos. O que vocês acharam. Desse bolo gente. Com essa calda de leite. Meu Deus. Olha só isso. Vamos tirar aqui. Tiramos um pedaço. E vamos agora com um garfo. Tirar um pedaço menor. Vale muito a pena. Você fazer esse bolo. Com seus convidados. Com seus convidados. Eles vão amar. E aí amiguinhos e amiguinhas. Que vocês acharam dessa receita. Deixa aqui nos comentários. Dizendo o que vocês acharam. O que vocês acrescentariam. Tá certo amigos. E nesse meio tempo. Já deixa aí um like. Para fortalecer o canal. Se inscrevam também. Se vocês não são inscritos. E aperte lá todas as notificações no sininho. Para vocês receberem tudo aqui do canal. E nesse meio tempo. Quero mandar um abraço para você. Que deixou aqui nos comentários. Pedindo um abraço. E o abraço de hoje. Vai para a Dona Ana Lúcia. A Dona Ana Lúcia. Não deixou aí o estado onde ela mora. Mas ganhou um forte abraço. Obrigado Dona Lúcia pelo carinho. E o outro abraço também. Vai para a Dona Lucélia de Oliveira. A Dona Lucélia é lá de Guarulhos. São Paulo. Um forte abraço. Dona Lucélia e a galera aí de Sampa. E também para a Dona Edjane Bispo. A Dona Edjane é lá de Madre de Deus. Bahia. Forte abraço Dona Edjane e a galera aí da Bahia. Então faça que nem ela. E deixe aqui nos comentários. Pedindo um abraço. Que eu vou mandar um abraço para você. E ainda vou marcar seu comentário com o coraçãozinho. Tá certo amigos? Muito obrigado pelo carinho que vocês tem por mim. Pelo meu irmão. Desde já um forte abraço. Valeu e tchau tchau.